Fala EpDev, aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para a Alexa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade. Bom, nos dias de hoje é muito difícil manter um foco numa atividade, visto que a gente tem muita distração aí, smartphone, TV, etc, etc. Então eu vou mostrar pra vocês uma técnica bem simples, mas muito poderosa pra focar e aumentar aí a sua produtividade, tá? Bom, ele é muito simples e você só vai precisar de alguma coisa pra contar o tempo. Pode ser um relógio, um cronômetro ou até mesmo o seu smartphone, tá? Você vai pegar a sua tarefa e vai focar nela durante 25 minutos. A dica aqui é você desligar tudo que pode te distrair, tá? Pra você se concentrar somente nessa tarefa. Depois que passar esses 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. Você pode fazer o que você quiser nesse meio tempo, tá? Ir no banheiro, tomar um café. Daí você vai fazer isso mais 3 vezes. Ou seja, 25 minutos de foco na atividade. Depois mais 5 de intervalo. 25, 5, 25 e 5. E aí você vai ter feito aí 4 intervalos aí de meia hora, ok? Daí quando você terminar esses 4 ciclos, você faz um intervalo maior. De 20 a 30 minutos mais ou menos, tá? Eu uso 30 minutos que é pra facilitar as contas aí depois. Terminado esse descanso, você faz mais 4 ciclos de 25 minutos trabalhando e 5 minutos de intervalo. E você vai seguindo nesse ritmo até terminar a tarefa. Bom, essa técnica ela se chama Pomodoro. E foi criada pelo italiano Francesco Cirillo no final da década de 80. Ele tem esse nome porque ele desenvolveu o método utilizando um timer de cozinha. parecido com esse aqui, no formato de um tomate, tá? Que em italiano é Pomodoro. O método é baseado na ideia de que pausos frequentes podem aumentar a agilidade mental. Segundo os estudos, os intervalos depois de períodos de muita concentração ajudam a sentimentar a informação na sua cabeça. Cada período de 25 minutos, que é aquela que você fica concentrado na sua atividade, é chamado de Pomodoro. Então, a cada Pomodoro existe um descanso de 5 minutos. E a cada 4 Pomodoros, você tem um descanso mais longo aí, de meia hora. Você ainda pode utilizar um aplicativo no seu smartphone para contar os Pomodoros. Se você der uma fuçada aí na loja do seu celular, você vai encontrar vários aplicativos aí que contam o Pomodoro para você. Bom, agora algumas dicas aí minhas, utilizando essa técnica aqui. Não usa ela para atividades muito curtas, que usa menos de um ciclo do Pomodoro, tá? E a outra dica é você não usar ela direto, porque cansa um pouco ficar nos Pomodoros aí. Então, eu costumo utilizar isso para quando as tarefas estão atrasadas ou perto de ficar atrasadas. E aí eu uso o Pomodoro para conseguir terminar elas a tempo. Bom, então o resumo aqui qual é? É escolher uma tarefa a ser executada, passar 25 minutos concentrado nessa tarefa, executando essa tarefa, concentrado, e depois 5 minutos de intervalo, tá? Fazer, repetir isso mais 3 vezes, ou seja, 4 ciclos, e aí você tira um descanso de 30 minutos, um descanso maior de 30 minutos, ok? Bom, espero que essa técnica aí ajude a aumentar a sua produtividade, e a gente vai ficando por aqui. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. E até a próxima. Tchau e até o próximo vídeo. E aí